Música do Kawaki, filho Eu acho que eu nunca escutei Não, nunca diga nunca Aí, ó, música do Jashimbibe Referência do Jashimbibe A única que eu escutei Foi a do... Eu esqueci o nome agora Só porque eu quero lembrar, pô É aquela Pera, eu vou botar aqui Eu lembro Esse aqui do TH aqui, ó Esse do TH aqui é bom, mano Esse do TH, aquela Vou absorver seu poder Com cama Eu irei me desprender Cara Kawaki Acho que eu não sou assim, pô Acho que eu não sou assim É muito bom Música de introdução Mano, vocês ainda estão assistindo Boruto, mano Vocês são uns guerreiros, viu, bicho Não, tô ligado que agora tá melhorando Ai, meu amigo Zero vontade de assistir Acabou Você não entenderia Tudo que eu sofria Todo dia rapaz Chegar aqui Meu pai me vendeu Quem me fez uma cobalha Na palma da minha mão, Deus Eu convivo com karma E vocês já escorna Por acaso vocês são da cara Saiba que a mim eles querem Eu tô fugindo desses caras Agora sei que o karma me reme A maldição deve seguir Meu nome Tanto faz mais me chamou de Kawaki Não é garoto Karma muda meu corpo Essa arma a cara criou E eu tô aqui agora pra revir a tua Eu sei que o diabo sei Que eu ia te matar Matou Sabe, meu, legal Esse aqui é o único É o único não É praticamente um dos únicos Que você pode me dar spoiler Pra cara que eu não sei de nada Tá ligado Ela acompanhou Que eu já me dar spoiler Sabe que eu não Eu também tô nem aí Caralho, essa moça aí, hein Inside É dentro? Ela não vai encostar Sou um forajador Sem ninguém Sem nada E pela primeira vez Tá se sentindo em casa Eu a mão Desenhar Falar na minha mão Eu sou Você vem 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 Tipo, é realmente ele quem aprisionou o Naruto, porque tipo, eu lembro que agora recentemente, tava todo mundo falando que tipo, aprisionaram o Naruto e meio que culparam o Boruto disso, aí tá todo mundo achando que o Boruto matou o Naruto, é um negócio assim, mas o Kawaki faz parte, o Kawaki, ele é malvado mesmo? Onde o tempo não passa, os poderes dele, não consigo acordar, mas por isso nós somos alvos, e o Roka que está bem, finalmente acordado, então o Shiki está de volta, eu preciso ajudá-lo, pelo Kotsutsuki, o meu Karma dissipado, eu fui derrotado, Boruto controlado, lute contra isso, o Anticontrole seu corpo, Ah, então é por isso que ele luta, boy, o Boruto, o Boruto é baitola, boy, não, é porque o Boruto, o Boruto fica mal controlado. Esse é o seu Rinnegan, Naruto sem a Gura, não podemos voltar, então, Boruto go, eu percebi que precisava de alguém, no mundo, no mundo, pra vencer o Karma, então te ajudarei, eu juro, mas estado lamentável, é esse que eu tô agora, sem o Karma eu não sou nada, eu preciso dele de volta, não, nunca mais, a decisão, na sua mão, decide, vai, então não vou implantar, Esse Karma de novo, eu odeio mais que tudo, odeio isso, mais que tudo, sabe o que me irrita, é que eu amo essa paisagem, não tem lugar pra mim nessa vila na rua, por que não, mano? De novo? Eu disse que tava nessa mão, a decisão para voltar a lutar, o poder de Helena tá com ele, né? Eita porra! Eita porra! Aí ó, mas tipo, ela mudou a realidade dele também, ela mudou a realidade dele também, tipo, falou pra ele que realmente, o Boruto é um maluco que matou o pai dele, que no caso ele é filho original do Naruto. Oh, carai, coisa foda, mano, que carai, coisa foda. Ah, cara, me arrupei, me arrupei pra que... Não, até dá vontade de assistir, tá ligado? Até dá vontade de assistir, mano, mas sei lá... Olha aqui, ó, deixa da Anne como o Elda mudou completamente o ritmo da música, tornou incrível, hein, melhor rap... Hum, como eu ganhar esse finalzinho foi bom mesmo, esse final foi muito bom mesmo, pô... Se não tiver um rap do meu careca, eu nunca vou perdoar o Marquinhos, que careca, mano... One Punch Man? Ah, com certeza vai ter o Saitama, mas... Foi muito boa, pô, caralho... Aqui ó, essa frase da Anne aqui... Na verdade, Boruto é um voraxeiro procurando pra matar seu pai... Oh, gostei, mano... A Anne canta demais, pô, eu gosto muito da voz da Anne, canta demais, pelo amor de Deus... Mas é isso aí, rapaziada, se vocês quiserem me dar spoiler, vocês podem dar spoiler aí, tá ligado? Tá liberado, podem me contar aí, que eu não sei, não sei se eu vou... É zero vontade de eu voltar a assistir Boruto, tá ligado? Pode ser que quando acabe a obra de Boruto, eu veja, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto!